Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Rashid Nesmirinov foi um jogador muito agressivo, ele sacrificava um monte de peça e era extremamente preciso. Ele inspirou lendas do xadrez como Mikhail Tal e muitos outros grandes jogadores. Um estilo de ataque, um estilo de sacrifício. E aqui a gente vai ver, para mim, uma das melhores partidas da história do xadrez. E para os computadores, certamente uma delas também, porque é uma partida com 100% de precisão. Sim, vocês ouviram vários lances brilhantes e 100% de precisão. Se preparem para essa aventura que vai ser aqui essa partida. Mas antes eu quero dar uma dica para você que está buscando colocação na área de tecnologia. Você quer trabalhar com programação, você quer fazer aplicativo, fazer site, inteligência artificial. A dica de ouro é a escola online Alura. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Na Alura você vai aprender de verdade, porque a Alura é uma escola de verdade. São diversas formações, programação, front-end, data science, inteligência artificial e por aí vai. Cada formação dessas é composta por uma série de cursos, uma trilha de aprendizagem. Onde você vai ganhando novas ferramentas, ganhando novas habilidades, aprendendo novas ferramentas. E com isso, engordando o teu currículo, aumentando as suas chances de entrar no mercado de trabalho. Ou se você já é da área de conseguir a sua tão sonhada promoção de carreira. Aqui você tem professores de verdade, você tem comunidade no Discord. Você tem até a inteligência artificial, a Luri, que vai te ajudar durante os estudos, tá bom? São diversos os depoimentos de quem já mudou de vida com os cursos da Alura. Vale a pena conhecer esses depoimentos, são bem interessantes. Vou deixar o link aqui na descrição, você também pode usar o QR Code aqui. E além de tudo, usando o link ou o QR Code, tem desconto na matrícula, galera. É um presente da Alura aqui para a galera do canal Xadrez Brasil. E lembrando que uma matrícula aqui na Escola Alura dá acesso a todo o conteúdo da escola, tá? Então você vai poder aprender realmente tudo o que você quiser, tudo o que você precisar, tá bom? Então fica aí a super dica, já se matricula na Alura e vamos dar uma olhada então nessa partida que ela é super, super, super especial. Rashid Nesmirinov tem as peças brancas e abre aqui com o peão-dama. Temos cavalo em F6, um lance normal de desenvolvimento, C4, G6, cavalo C3 e aqui D5. A defesa é Grunfeld, tem esse nome, essa abertura. O Rashid segue capturando e depois aqui de cavalo toma, peão ataca o cavalo e temos mais trocas. E aqui as pretas vão começar a bombardear esse poderoso centro aqui das brancas das mais diversas maneiras. Vão atacar o centro. Por isso a partida segue imediatamente com C5. Rashid segue com Bispo Shek. Aqui você tem algumas opções, você pode cobrir de Bispo, você pode cobrir aqui de cavalo ou mesmo cavalo aqui em D7. E a partida seguiu com o lance cavalo C6. Rashid segue com D5, parece que ele já vai ganhar peça logo no começo da partida, será? Na verdade, é possível jogar agora um lance do tipo A6. Esse lance é perfeitamente jogável porque é claro que esse cavalo está cravado aqui agora, ele não pode escapar daqui. Mas A6 é uma ideia seguinte, se você capturar o cavalo, captura o seu Bispo e o jogo vai embora. Aqui com chances para os dois lados. Então, A6 é perfeitamente jogável e se você retirar o cavalo, o Bispo, B5 vai perseguir o Bispo e o cavalo consegue escapar no próximo lance. Se você quiser manter, por exemplo, o Bispo, o cavalo escapa e o jogo vai embora com chances para os dois lados. Portanto, D5 não é o fim do mundo para as pretas. Mas, Luzical, o jogador de negras aqui se sentiu ambicioso e segue com esse lance interessantíssimo. Dama em A5. E esse lance ataca o Bispo e ataca o peão. E esse lance parece bom demais porque é um duplo que vai dar outro duplo. É um lance poderoso. Mas a gente fica tentando entender por que a barrinha está falando que as brancas têm alguma jogada boa aqui. É claro, aqui no desespero a gente poderia, sei lá, capturar aqui o cavalo e depois proteger o peão. Mas o Rashid Nesmerinov não quer jogar de maneira defensiva, de maneira alguma. Ele está aqui, ele está acreditando que a posição dele é boa e ele vai para o absolutamente melhor lance da posição. Com o peão de C3 atacado, o Rashid segue com o ultra-agressivo Dama em A4. Um lance espetacular. Porque esse lance ataca a Dama e oferece o peão de C3. Ele faz um convite à confusão, à grande confusão vai ser estabelecida aqui agora nessa partida. Não interessa para o Luzical capturar a Dama nesse momento porque agora sim o Bispo toma e esse cavalo não consegue mais escapar. Ah, mas eu ataco o Bispo aqui também, não adianta. Eu ataco ele de novo, não tem problema. Você pode voltar ao Bispo ou se você quiser você captura e além de tudo vai estar dando um duplo. Melhor ainda, né? Portanto, Dama A4, que lance, que lance. Entregando aqui o peão de C3 e aqui, meus amigos, é um caminho sem volta. O Luzical não veio aqui para capturar a Dama não, ele vai para cima. Dama por C3 foi jogado pelo Luzical e agora o que fazer aqui nessa posição? A gente se sente tentado a cobrir aqui de Bispo, mas não bom, não bom. É porque aqui está caindo a torre com cheque e as pretas ganham um tempo importante para poder se livrar. Que jogar um Bispo G7 o rei precisa urgentemente se proteger desse ataque violento que está existindo. Por isso o Bispo G7 seria uma boa continuação. E aqui esse peão toma ameaçando tudo e mais um pouco, né? Aqui a gente poderia simplesmente ter o Roque e o rei está seguro e o jogo vai embora. As pretas aqui tem material a mais, então poderia seguir dessa maneira com uma boa vantagem para as pretas. Por isso, nesse momento, não é bom jogar Bispo D2. Mas o que jogar? Rashid Nesmerinov vai para o absolutamente melhor lance da posição. Rei E2. E agora está caindo a torre. No entanto, não é fácil o próximo lance das negras. Porque aqui, muitas vezes no xadrez, a gente faz armadilhas. Você fala, ah, eu estou ambicioso, quero capturar material. Cuidado, pode sair caro, né? Aqui, brancas capturam mais uma peça e ficam com um forte ataque. Um ataque sensacional aqui. Se peão toma, Bispo por C6, cheque. E aqui, então, as brancas têm uma posição aqui muito, mas muito forte. Um ataque completamente vencedor. Questão material, já está até que ok, né? Já está até igual aqui, segundo a avaliação aqui da posição. Se você fizer as contas, está igual. As brancas aqui têm três peças menores contra uma peça menor. Duas peças por uma torre. As pretas têm um peão a mais. Está igual, questão material. Mas o ataque aqui das brancas vai ser decisivo. O rei exposto, cavalo F3, protege aqui o Bispo. E o rei, queira ou não, tem algumas peças aqui para defendê-lo, né? Por isso, a partida seguiu aqui com o Bispo D7. Por enquanto, a grande confusão. E aqui o Rashid segue com o peão toma. Peão toma foi jogado. O Bispo está atacado. E aqui, mais um lance espetacular de Rashid Nesmerinov. Ele continua com a torre atacada. E ele segue com o lance Bispo por C6. Absolutamente o melhor lance da posição. E ele está permitindo aqui, mais uma vez, não pode capturar a torre. Porque cai naquela situação onde a gente já viu. Por isso, o único lance da posição aqui é a torre D8. Fazendo a proteção do Bispo, que estava atacado duas vezes. E aqui o Rashid vai para um lance simplesmente surreal. Porque aqui a gente pensaria, ah, legal, vou capturar. A gente não pensaria assim. E depois, sei lá, vou desenvolver peça. Cavalo aqui em F3. Por enquanto, o D3 não vai fazer tanta coisa. E as pretas, se quiser, podem empatar. Vão ficar dando cheque perpétuo. Mas Rashid tem uma ideia genial nessa posição. Completamente genial. Ele vai para o lance surreal. Dama B3, meus amigos. Mais uma vez, incentivando o Dama por Torre. Notem que para as pretas não é bom trocar a Dama. Primeiro que a Dama está atacada e está em defesa. Então não dá para querer capturar o Bispo. Porque vai cair a Dama. E também não dá para capturar a Dama. Porque isso é tudo que o Rashid quer. Porque agora ele troca um pouquinho de peça. E vai jogar isso daqui com uma peça a mais. Olha aí, são duas peças menores contra uma. Então, esse é o sonho do Rashid Nesmelinov. Por isso, o Dama B3 é genial. Mas esse lance incentiva a captura da torre mais uma vez. E o Lusical fala, meu amigo, chega. Coleta a madeira. Coloca dentro do bolso. E vamos ver como é que segue agora. Porque o Rashid está com material a menos. Segue com o lance Bispo B2. Opa, opa, opa. E a Dama agora olha para cá. Ela fala, para cá eu posso ir. Para cá eu posso. Para cá não, para cá não, para cá não, para cá não, para cá não. É a famosa situação do para cá não. Não dá. Por isso, Dama em B1 foi jogada aqui pelo Lusical. Única casa disponível. E a gente está louco para dar um cheque aqui descoberto, alguma coisa. Rafa, eu não pensaria duas vezes. Eu pegaria essa torre aqui e coloco no bolso. Tudo bem, não vou julgar. É realmente tentador capturar essa torre. Mas as pretas conseguem aliviar aqui o ataque. Por exemplo, aqui primeiro esse lance com cheque. Depois capturar aqui. F6, o Bispo está preso. Beleza, talvez tenha jogo. As pretas têm aqui um peão a mais. Esse Bispo aí vai ter que ser sacrificado em algum momento. Pode até tentar abrir a posição, mas as pretas seguram a rapadura. O Bispo aqui, ele queira ou não, está preso. Não tem uma maneira muito simples. Aqui G4, a gente ficaria no desespero de jogar um G5 aqui. Será que dá para salvar esse Bispo? Talvez dê, hein? G5, F por G5. Deu para salvar, mas a um preço muito alto. Muitos peões foram capturados pelas pretas e o ataque é até perigoso. As pretas têm um peão a menos, mas tem alguns peões a mais. E tem muito jogo pela frente. Por isso, meus amigos, nada de capturar torre. Nesmerino quer fazer só a Imortal aqui. Ele segue com o lance, mais um lance genial aqui do Nesmerino. Ele segue com o absolutamente genial. Cavalo em F3. E a torre põe a mão na cara e fala, e eu? Mas não dá tempo de falar muita coisa mais. A dama já captura aqui. Coleta madeira. O Rashid Nesmerino simplesmente sacrificou as duas torres aqui contra o Lusical. E o Stockfish está falando, vai que é sua. É isso mesmo. Cara, essa partida é absurda. Ela foi jogada aqui no ano de 1951. Aliás, a gente está esperando a FID dar o título póstumo de grande mestre para o Rashid Nesmerino. O mundo espera por isso. Vamos torcer para a FID fazer isso. Ele merece. Ele teve grandes resultados contra grandes jogadores. É só analisar. Eu vou fazer um estudo sobre isso. Eu vou fazer um artigo. Olha aí, acabei de ter essa ideia. Vou fazer um artigo internacional sobre isso. Vamos levantar essa bandeira. Vamos levantar essa bandeira. Aqui é o seguinte, meus amigos. Dama por H1. A dama não tem mais nenhuma casa. Acabou. Acabou. Não tem outra opção. Ah, mas agora também foi ambicioso demais. Não é que foi ambicioso demais. Não sobrou mais nada. Aqui, já está na montanha-russa. Não dá mais para pedir para descer. A partida seguiu com dama por H1. Quem não gosta de montanha-russa sabe que é eu. Eu não ligo. Mas já pedi no barco Viking para descer. Até que pararam. Porque era um parque meio mequetrefe. Mas se você vai num parque muito grande, eles não param o barco Viking não, meu amigo. Aqui não dá para parar o barco Viking. Dama por H1 foi jogado. E agora o Rashid segue com o lance de ataque. Aqui a questão é a seguinte. O Rashid está com um monte de material a menos. Só que as peças estão desenvolvidas. Extremamente ativas. O rei aqui está desesperado. As peças não jogaram. Está todo mundo meio que um olhando para o outro. Falando, e agora? Conseguimos um monte de material. Mas e agora? A casa está caindo. Está enchendo o barco. E o barco está afundando. Cavalo E5 foi jogado pelo Rashid Nesmedirov. Está coletando baús de ouro. E o barco está afundando. Esse lance ameaça checkmate. E não tem defesa. Aliás, só tem uma defesa. Para vocês terem ideia da dificuldade da posição, o computador fala que aqui tem que jogar esse lance. É tão ridículo que é defender essa posição. Não tem defesa praticamente. O bispo não pode sair daqui. Ele está cravado. Não pode ajudar. Ah, então eu vou tirar a torre aqui para dar um espaço, uma casa de fuga para o rei. Também não funciona. Vai levar checkmate aqui em poucos lances. Esse ataque aqui é fenomenal. A dama não consegue jogar. Ela não consegue defender nada. Ah, eu vou vir para a casa de B1 de novo. Tarde demais. Aqui você escolhe. Tem uma bomboniera de mate. Pode escolher. Tem uma bomboniera. Tem aqui. Tem aqui. Pode escolher o checkmate que você quiser. Ao belo sabor. A partida é seguir o com E6. Tem que proteger esse checkmate aqui que está chegando em F7. Por isso esse é um lance muito lógico. Aí a gente olha para essa posição e fala. Beleza. E agora? Como continuar? Uma possibilidade é capturar aqui de cavalo. Mas tem uma sequência ainda mais forte que foi jogada aqui pelo Rashid Nesmerinov. De fato, os computadores já dão sequência de mate aqui. Está vendo mate em 12 aqui já. Será que você está vendo mate em 12 nessa posição? Olha, se você estiver vendo mate em 12, posta aí nos comentários que a gente está à sua procura. Agora, se você não enxergou, você é como 99,9% de nós. Não dá para enxergar mate em 12. Agora, o Rashid, será que ele enxergou mate em 12? Vamos ver aqui. Rashid Nesmerinov me segue com o melhor lance da posta. Cavalo por D7 também dá mate em 12, segundo as máquinas. Mas vamos ver como é que seguiu a partida aqui. Bispo por D7 é uma sequência forçante. Porque agora as pretas têm que reagir. Ou o Rei E7 ou o Torre toma. O mais natural aqui é tomar. O Reset também vai acabar levando todo tipo de ataque aqui. E também leva o checkmate. Segundo máquinas, tem que fazer esse lance Dama D1 de novo só para postergar. Mas se não for fazer nenhum lance baixaria como esse, você vai tentar tirar o Rei. Mas vai acabar levando checkmate de uma maneira ou de outra. O Rei vai tentando escapar, mas já não tem mais para onde ir. Só sobrou essa casa aqui. Aí existe um check descoberto. O Rei vai tentando se esconder. O Bispo passa por trás. Dá aqui outro check. E a gente tem checkmate. Por isso, meus amigos, Torre para o D7 foi jogado pelo Luzical. Ele fala, deixa eu devolver um pouquinho de... Cara, eu tenho muito material a mais. Eu vou capturar isso daí. Se ele quiser capturar a minha Torre, não tem problema. A gente segue o jogo. Ainda assim com vantagem para as brancas. Posicional. Porque material, a vantagem ainda está para as negras. Olha que legal. A partida seguiu com Dama B8 com check. E agora, se Rei E7, Cavalo C6 entrega checkmate no ato. Olha a Dama tirando essa casa aqui. Olha o Bispo tirando essa casa aqui. Olha que beleza. Tirando a casa aqui de F6. Olha a cooperação entre as peças. Por isso, você não pode jogar esse. Leva mate na hora. Por isso, voltou a Torre. Mas agora, Dama B5 com check. E aqui você não vai cobrir de Torre. Porque simplesmente, Dama toma a Torre. É checkmate. Por isso, o Rei sai em disparada. Desesperado. Mas agora, Dama B7, check. Você não pode cobrir de Torre. Por isso, o Rei sai em fuga. Rei na casa de F6. Mas agora, cai o peão de F7. O Cavalo está protegido. O Rei só sobrou a casa de G5. E agora, o ataque continua. A perseguição implacável aqui. Como continuar, né? Aqui, você tem que achar os melhores lances. Se jogar um lance errado, é que eu vou levar o Rei aqui. Pronto. Já o Guiri já levanta da cadeira lá e fala Opa, achei um perpétuo aqui. Achei um negocinho, ó. Olha a sequência do Guiri, que genial aqui, ó. Torre sacrifica agora. Olha que bacana. Aqui, essa sequência. Aqui, as pretas ganham, né? Aqui, as pretas dão mate. Cuidado que dá pra perder isso aqui de brancas, hein? Cuidado. Isso que eu tô falando de xadrez é difícil. Tô fazendo é meio mortal, né? Aí, se distraiu. Deu um gole lá do... Comeu um sanduíche ali. Engasgou com um sanduíche. Faz o jogo. Perdeu a partida, né? Então, cuidado que o xadrez não permite desaforo. Aqui, pras brancas não perderem, elas teriam que dar esse contra-cheque. Mas aqui tem essa linha bem mentirosa, né? O Guiri, que adora essa linha aqui mentirosa. Mas é onde as pretas conseguem empatar. Então, vocês viram ali onde as pretas ganham e as pretas empatam. Ou seja, aqui a posição não pode errar. Não vai jogar lance F3 aqui. Vai dar ruim. Nesmedina segue com a melhor continuação. Cavalo. Em F3. Esse lance vem com cheque. E agora, o que fazer? Só tem três opções aqui, né? H5. Onde mais que dá pra ir? Pra H6 e pra G4. São as três casas que sobraram. A partida seguiu com o rei H5. Mas o rei H6 aqui leva mate. De qualquer maneira, ó. Dama, cheque. O bispo não deixa o rei escapar. E aqui, você tem que cobrir de peão. Dama, toma com mate. E se sair com o rei, também. Você pode dar cheque mate. Ou se quiser dar mate de peão. Pra falar, ó que maravilha, né? Deixa o peão dar mate. Vai lá, né? Vai lá pra ele ganhar confiança. Quem sabe no futuro ele promove pra outra peça. G4, cheque mate. Por isso, meus amigos. E rei G4 também não teria um destino diferente. Dama por E6 aqui. Seguido de... Olha lá o peãozinho. Esse peão é o cara. Ele tá pronto pra dar o bote. Cheque mate também. Por isso, a partida seguiu com o rei H5. Saindo em disparada. Não é possível que esse rei vai sobreviver. Olha quem aparece aqui agora. É o G4. Aba, cheque. Fica quieto. Foi embora da partida. Mal tava comemorando ali. Já saiu da partida. Mas a galera falou. Foi um sacrifício necessário. Porque agora o cheque mate está mais próximo. Dama por E6 com o cheque. O rei tenta escapar. Nesmerinov segue com o dama em F6 com o cheque, meus amigos. Não. Dama em F6 também é possível. Ele segue com o bispo em E5 com o cheque. Sacrifica mais um peão. Mas agora... Olha aí. Pra onde é que esse rei pode ir agora? Pra cá não pode. 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 Qualquer lance que continue cobrindo a casa de F4 também é mate. Aqui é mate. Aqui é mate. Aqui é mate. Aqui é mate. Cuidado que esse não é mate. Esse o rei toma. Esse aqui é tomate. Mas vai acabar dando mate também daqui a pouco. A posição é tão boa que dá até pra errar aqui. E por isso nessa posição o Rashid segue com o lance cavalo G5, meus amigos. Cheque mate. E Lusical. Portanto, abandonou aqui a partida. Abandonou porque levou mate. Nem abandonou. Levou cheque mate aqui. Meus amigos, se preparem pro relatório. É que partida linda, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com. Eu fiz o meu relatório em profundidade de 26, tá? Que é mais profundo do que esse relatório que tá sendo montado aqui. Deu 100%. Vamos ver se o do Chess.com também vai dar 100. O meu deu 100. Deu zero de perda de percentual de peão, de tudo. Vamos ver aqui se... 100%. 100% com dois lance brilhantes. Tanto o relatório que eu fiz quanto o do Chess.com. Deram 100% de precisão para Rashid Nesmerinov. Dois lances brilhantes. Que partida espetacular, né? Cara, 100% é algo raríssimo. Mas uma partida, assim, totalmente caótica, né? Com sacrifício. Você fala, ah, o cara errou pra caramba, mas ganhou. Foi bonitinho. Não, não. Ele não errou nada. Ele jogou igual peixe. Né? Ele jogou igual peixe. Um negócio espetacular. O computador dá dois lances brilhantes. Dama B3 foi surreal, realmente. E o cavalo F3 sacrificando a segunda torre, né? Foi sensacional. E aqui eu tenho também o meu relatório que eu quero mostrar aqui pra vocês, né? Prontinho. Agora sim. Olha isso, galera. Perda média de centipião. O que é isso? No xadrez, ou você faz o melhor lance que não perde nada. Não perde porcentagem de vitória, não perde material, não perde nada. Ou seja, é o melhor lance segundo as engines, segundo as máquinas. Ou qualquer outro lance que você vai fazer vai perder alguma coisa. Não tem como ganhar no xadrez. Ou eu tô numa posição equilibrada, achei um lance que vai me dar a vitória. Não existe. No xadrez, ou você mantém o equilíbrio ou você faz besteira, né? Não dá pra você fazer algo melhor do que tirar o equilíbrio pra uma posição vencedora. Só acontece isso quando seu oponente erra. Então, o xadrez é um jogo de tentar manter, de não fazer besteira no final das contas, né? Então, isso aqui significa que, cara, zero é raríssimo. Zero de perda média de centipião é raríssimo. Tanto que o adversário aqui fez cinquenta. Pra vocês terem uma intuição do que é essa medida, um peão tem cem centipiões, tá? Então, significa que na média aqui, cada lance que ele fez perdeu meio peão durante a partida na média. Um grande mestre faz, em geral, vinte de esse número que tá cinquenta aqui. Em geral, faz vinte numa boa partida, um pouco menos. Mas vinte já é, assim, coisa raríssima, né? De perda média de centipião. E a precisão deu cem por cento de precisão. Noventa aqui, aqui o nosso relatório deu mais pro adversário, né? Aqui a gente, a nossa métrica é diferente do chess.com. É uma métrica que não penaliza por perda de centipião, e sim por perda percentual de vitória. Qual a diferença, Rafa? Às vezes você tá numa posição na partida, e você tá ganhando. Aí você não acha o melhor lance. Você vai ter ali uma perda de centipião de trezentos. Perdeu três pontos. A avaliação tava dando mais dez, caiu pra mais sete, né? Você fala, nossa, então você deve ser penalizado por isso na sua precisão. Às vezes não. Porque se a sua probabilidade de vitória se mantiver a mesma, você fala, cara, eu não tenho mais dez de vantagem, eu tenho sete. Mas desculpa, isso daqui tá ganho. Daqui a dez de lance ele vai abandonar. Ou seja, você não perdeu percentual de vitória, então você não deve ser penalizado na sua precisão. Então aqui, pela nossa regra, a precisão do Luzical deu ainda um pouco maior do que a do chess.com. Ele fez 1.71 de perda média percentual de vitória, que é uma métrica bastante interessante. Ele foi muito bem, mas o Rashid fez zero, cara. Ele simplesmente acertou. Todos os lances foram os melhores. Por que tem 18 aqui, a partida teve 26? Eu tiro os lances de abertura das métricas. Isso é outra coisa que eu faço aqui, tá? A gente, pra tirar, pra não contar, né? Os caras estudaram o lance, teoria, até o lance X, né? Cara, isso pra mim não me conta como precisão. A precisão eu quero saber o que ele jogou, não a teoria que ele sabe, né? Então no nosso relatório a gente exclui também os lances de abertura, por isso que deu 18 lances, a partida teve 26. E olha isso, que impressionante. Todos os lances foram o melhor lance da Engine. 100% dos lances jogados foram o melhor lance da Engine na profundidade de 26. É um negócio impressionante. É muito raro de ver isso. O adversário fez um número muito alto. 68% de primeiro melhor lance é muita coisa. 16% de segundo, apenas 8% de quarto lance ou mais é muito bom. Isso aqui é coisa de grande mestre, né? Mas não foi suficiente aqui pro adversário do Rashid Nesmerinov. E aqui a gente vê dois lances críticos que foram encontrados. Que foi cavalo F3, só tinha esse lance. Ou achava esse ou não ia dar boa. E o outro foi aqui o lance bispo por bispo, né? Também foi um lance crítico. Na verdade, cavalo por bispo, como a gente viu também em profundidades maiores, também leva à vitória, né? Muito bem, meus amigos, é isso. Esse foi o vídeo aqui do Rashid Nesmerinov. E quero finalizar com os agradecimentos. Quero agradecer aqui a todo mundo que vem apoiando o canal Xadrez Brasil nessa fase que tá no fim, hein, pessoal? Que tá no fim. Olha, não vejo a hora. Dia 17 agora. No dia 19 a gente vai conseguir retomar os anúncios no canal, né? O canal tá sem poder colocar anúncio desde o dia 17 de junho. São 32 dias de espera que o AdSense manda. Eu fiz um erro, vinculei minha conta do YouTube, é uma conta do AdSense que não foi aprovada por conta de duplicidade. Eu não podia ter duas. Eu queria atualizar meus dados. Enfim, fiz um blunder, capivarei. E a penalização foi 32 dias sem poder colocar anúncio, ou seja, sem receita, né? Não tem retroativo, não tem nada disso. Porque não tem anúncio, né? Então, simples assim. E graças a vocês que entenderam, né? Que essa situação, a gravidade dessa situação, a gente tá conseguindo passar por essa fase de uma maneira saudável. Então, quero agradecer a cada um de vocês que tá tornando essa fase possível. Muito obrigado de coração. E como sempre, agradecer aqui os apoiadores do dia. Felipe Nascimento Souza, muito obrigado. Gabriel Morech, muito obrigado. Gabriel, o Gustavo Feitosa, mais uma vez, tá apoiando aí todos os dias. Muito obrigado, Gustavo. Leonardo Pavão, também, muito obrigado. E Lucas Lima, muito obrigado a cada um de vocês. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!